o pessoal que tem um bloco de uma nova vista alfa aparentemente uma carabina semi nova inteirinha seguinte ela tinha lá na fábrica essa carabina estava vedando o cara não vai por kit não vai fazer nada ele quer deixar ela original só ela não estava vedando aqui com a com as o parafuso original com todas as peças originais ele desmontou eu vou tentar colocar uma foto lá na comunidade aqui no youtube pra vocês verem como é que estava se alguém em casa passar por isso ela vem com rosca sabe apesar da rosca lá dentro ser bem mais estreita do que essa peça onde vai os oringues é ela tinha rosca por algum motivo não sei o que os china fazem lá que então a gente emparelhou agora aqui vai anodizar tá foi passada a ferramenta vai dar trabalho pra pra único trabalho aqui é centralizar a peça né aí ó é esse que é o trabalho centralizar a peça o resto é então agora a gente vai fazer um trabalho lá no parafuso para colocar óleo mais é grossos né por dois vai acabar o problema de vazamento dele aqui tá que era um problema de fábrica tá carabina original com peças originais ele não quer por nada de ok então se alguém tiver com o mesmo problema não precisa enviar para mim é só tem que ter um torno com quatro placas de quatro castanhas né para poder fazer os centralizar ela e e pedir para o torneiro alisar ali né e daí vai ter que pegar o parafuso também fazer um trabalho nele mudar de mudar o link né por mais que eu tiremos só só imperfeição ali nela já vai largar um pouquinho mais né ok tem que tirar essa rebarba agora aqui eu vou mudar a ferramenta que tem uma de rosca e uma de desbarraça interna vou por uma de faceamento aqui vou tirar essa rebarba e já vou anodizar a parte interna e logo a gente é pronto e manda para o cliente